Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Segipte, na cidade de Aracaju. Estamos de volta para comentarmos mais uma lição. Hoje nós vamos comentar a lição de número 7 de jovens que tem como tema... Jezabel, fazendo a diferença para o mal. Então esse é o tema da lição que vamos comentar hoje e mais uma vez está comigo a minha esposa Denise Santos, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, é um prazer ter vocês aqui com a gente e sejam todos bem-vindos. Amém. O texto do dia se encontra em 2 Reis capítulo 9, versículo 22. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse... A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Jezabel, na história sagrada, é um ícone da maldade, do desvio do culto a Deus e da perseguição aos que temem ao Senhor. Os objetivos... Mostrar que Jezabel foi uma mulher com fé para o mal, explicar como era a influência de Jezabel em Israel, saber como se deu o fim de Jezabel. Vamos para a introdução. O reino do norte, Israel, se destacou por ter sido governado por reis ímpios. Dentre esses reis, destaca-se o rei Acabe. Seu governo, apesar de militarmente vitorioso, é marcado por uma grande idolatria, movida por Jezabel, a mulher fenícia que se tornou sua esposa. A maldade desse casal é tão impressionante que os livros dos reis dedicam pelo menos oito capítulos. Primeiro reis, 16 ao 22. Segundo reis, capítulo 9. Para contar sua história nesta lição, veremos como é possível fazer a diferença para o mal e atrair para si a ira de Deus. Então, hoje nós vamos estudar sobre esse tema maravilhoso. Vamos tirar várias lições e falaremos também acerca do reinado de Acabe, que foi influenciado através da sua esposa Jezabel. E no capítulo 16 de 1º reis, você encontra no versículo 29, o início do reinado do rei Acabe. Então, veremos como Acabe se destaca como um dos piores reis que Israel já teve. E aqui no versículo 30, do capítulo 16, diz, E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, veremos aqui, no decorrer desta lição, os pecados de Acabe, as consequências, e também da sua esposa Jezabel, o mal que ela fez aos servos de Deus, aos profetas, e as consequências que ela sofreu com uma morte trágica. Então, é sobre isso que vamos estudar, no decorrer desta lição. Vamos agora para o primeiro tópico. Uma mulher com fé para o mal. Primeiro subtópico. Uma mulher fenícia. Jezabel tinha origem fenícia. Um povo que havia se dedicado à construção de embarcações e ao comércio. O trabalho deles, com a púrpura, lhes rendeu recursos e fama. E há quem considere os fenícios como cananeus, devido não apenas à proximidade geográfica desses povos, mas também por causa de uma invasão dos amorreus na Fenícia e na Palestina, dois mil anos antes de Cristo. Eram pessoas que elegeram Baal como seu Deus e fizeram do culto a ele a sua manifestação de fé. Então, meus amados, nós vemos aqui que Jezabel, ela era uma mulher de origem fenícia. Então, já percebemos aqui o primeiro erro por parte de Acabe, quando, ao invés dele tomar uma mulher da sua própria parentela, da sua própria pátria, ele vai tomar uma mulher de uma nação diferente, com costumes diferentes e, principalmente, com adoração a deuses diferentes. E uma das coisas que Deus sempre estava ali batendo na tecla, era para que, quando o povo de Israel entrasse naquela terra, na terra de Canaã, ele não se misturasse com aqueles povos, para que eles não aderissem aos seus costumes, aos seus pecados e à idolatria. Então, a partir do momento que Acabe, ele casa-se com Jezabel, ele não casa somente com a mulher Jezabel. Ele casa com os defeitos de Jezabel, com os costumes de Jezabel e com as crenças de Jezabel. E ela traz aquilo ali, os seus ensinamentos, desde a sua infância. Assim como os judeus, que a partir dos seus cinco anos de idade, dizem alguns estudiosos que ele já tem o Pentateuco decorado, porque é ensinado desde pequeno a lei do Senhor aos judeus. Da mesma forma, na nação cirofenícia, era também ensinado a eles a adoração ao falso deus, a Baal, e eles não adoravam somente a Baal, eles adoravam a vários outros deuses. Então, neste casamento, ela traz a sua crença, ela traz a sua idolatria, e com isso veremos, no decorrer da lição, que ela consegue, não somente influenciar ao seu esposo Acabe, como a toda nação. Até mesmo porque, sempre que um rei, ele assumia o trono, e ele era temente a Deus, ele levava a nação a adorar o Senhor. Mas quando esse rei, ele era um rei mau, que ele aderia à idolatria, ele também fazia com que toda a nação abandonasse o Senhor, e seguisse aqueles falsos deuses que ele estava seguindo. Então, veremos aqui que, uma escolha errada, ela traz sérias consequências. Muitas pessoas hoje não olham mais desta forma, não buscam mais casar com pessoas crentes, da sua denominação principalmente. Não é que seja pecado você casar com uma pessoa de uma outra denominação, mas imagine uma pessoa que é pentecostal, casar com uma pessoa que é calvinista, que tem pensamentos, crenças completamente diferentes. Então, vai sempre estar tendo ali debates, divergências, de crenças, de pensamento. Por isso que, quando Abraão, ele deseja que o seu filho Isaac se case, ele pede para que o seu servo vá até a sua parentela para trazer uma das suas parentes. Por quê? Porque são mesmos costumes, que adoram ao mesmo Deus. E desta forma, evita muitos males lá na frente, como separação por incompatibilidade, que hoje tem acontecido bastante no meio do povo de Deus. Agora, imagine que conservar um casamento por longos anos já é difícil quando duas pessoas da mesma denominação se casam. Agora, imagine pessoas de denominações diferentes e um crente casando com ímpio. É o que está acontecendo com muitos jovens. Ao invés de esperarem no Senhor, de orarem, de pedirem confirmação, vão buscar lá fora no mundo e casam com jovens que não são crentes, que não tem temor a Deus. Enquanto ela vai para a igreja, ele vai para o baile, ele vai para jogos de futebol, vai sair com os amigos, vai para as noitadas, e aí acontecem as traições e vem sofrimento, consequências no casamento, fruto de escolhas erradas, que se tivesse entregado nas mãos do Senhor, pedido orientação a ele, todo esse mal teria sido evitado. Então, esse mal que acontece aqui na vida de Acabe, através da sua esposa Jezabel, poderia ser evitado, ou pelo menos amenizado, porque ele já era um homem ímpio. Segundo o subtópico, a fé de Jezabel. Ela foi criada na cultura dos fenícios, e sua adoração a Baal, certamente lhe foi ensinada na infância. Essa mentalidade de adoração a Baal, seguiu seus passos até a sua morte. Fiel ao culto a Baal, não hesitou em levar sua crença à terra de Israel. Ela não apenas levou consigo a fé em Baal, mas com essa fé, a idolatria a todo o reino do norte. Então, meus irmãos, como nós vimos aqui, Jezabel veio da cultura dos fenícios, onde o povo adorava a deuses estranhos, a vários deuses, eles eram politeístas. Então, ela foi ensinada desde criança, com essa cultura, a servir a seus deuses, a viver na idolatria. Então, certamente, ela levaria a sua idolatria, a sua crença para o povo de Israel. Por quê? Porque ela foi ensinada desde criança. Então, com certeza, ela teria essa crença até a sua morte. Casando com a Cabe, ela passaria, né? Influenciaria. Influenciaria ele também a servir o mesmo Deus. Porque as pessoas têm uma crença de que A só é influenciado por amizades, ou por A ou por B, quem tem a mente fraca. E quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos vários textos, várias passagens, que mostram que não é dessa forma. Já quem é influenciado é porque tem a mente fraca. Eu andei com pessoas erradas e eu não me deixei influenciar. Existem as suas exceções, mas nem todo mundo vai andar por este caminho. Por exemplo, a Cabe, ele já era um homem mau. Olha o que diz aqui o texto. Em 1º Reis, capítulo 16, o versículo 30, E fez a Cabe, filhos de Oni, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E o versículo 31, um detalhe é que Jezabel, ela era princesa, ela era filha de rei. Olha aqui o que diz o versículo 31. De 1º Reis, capítulo 16, o versículo 31. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidonios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. 32. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Como se fosse pouco ele andar nos pecados de Jeroboão, um rei idólatra, ele vai, casa, com a filha do rei dos Sidonios, e em Samaria ele levanta o quê? Uma casa para Baal, para ele e toda a população adorar a Baal. Versículo 33. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes deles. Então nós vemos aqui que sim. As más influências, elas acabam corrompendo os bons costumes. E muitas pessoas que teriam um futuro brilhante por andar com pessoas erradas, casar com pessoas erradas, tiveram suas vidas fracassadas. Então nós vemos que tudo isso acaba influenciando e atrapalhando a vida de qualquer pessoa que não esteja vivendo de acordo com a palavra e tomando decisões de acordo com a direção de Deus. Eu sempre falo assim para os meus jovens, se você tem uma amizade que te afasta de Deus, se afaste, porque às vezes essas amizades, às vezes assim, as pessoas olham e podem ver e achar que não, não vai acontecer nada. Eu posso ter amizade do mundo? Posso, mas às vezes, por causa dessas amizades, as pessoas se afastam de Deus. Então, se você vê que é algo que vai te afastar de Deus, então se afaste. Porque a própria Bíblia diz, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não quer dizer que seja pecado ou errado você ter amigos que não sejam crentes, porque até mesmo seria um preconceito. Mas, é como ela acabou de falar, se essas amizades, elas estão atrapalhando no seu relacionamento com Deus, a melhor coisa que você faz é se afastar para o seu bem espiritual e o seu crescimento espiritual, é melhor que você se afaste. e isso, na realidade, muitas vezes acontece de forma natural. Quando eu me converti, quando eu andava, eu jogava em time de futebol, eu tinha muitos colegas, mas a partir do momento que eu me converti, quando eu chegava perto deles, sentava perto deles, eu começava a pregar para eles, falar da Bíblia para eles. E essa conversa, para eles, se torna uma conversa chata. Então, eles não querem, mas está tão próximo assim de você. Então, eu comecei a me relacionar com pessoas que tinham a mesma fé que eu, que tinham a mesma crença, e dessa forma, aos poucos, eu fui me afastando daquelas amizades e passei a me relacionar somente com as pessoas da igreja. Por quê? Porque nós conversávamos, a maior parte do tempo, sobre a Bíblia. Que interessante, que quando a gente se converte, a gente está tão empolgado que só quer falar de Deus, só quer falar de igreja, só que as amizades do mundo não vão gostar muito, e vão acabar se afastando. Isso. Então, com esse afastamento, você só sai ganhando. Mas o problema é que muitas pessoas, hoje, elas se convertem e elas querem continuar com as mesmas amizades, frequentando os mesmos locais. E aí, o ímpio, ele não tem aquele, o linguajado dele é completamente diferente. Aí gosta de contar piada, gosta de falar imoralidades, xingar palavrões. E aí, muitos crentes que andam com essas pessoas, falam gírias também, falam gírias, e aí, começa a contar piada, e o crente começa a achar graça, aí conta piada novamente, também, e aí, ele perde o respeito, daqui a pouco, o ímpio está xingando na frente dele, está falando, é imoralidade, e daqui a pouco, o crente está fazendo as mesmas coisas. Então, quando você se converte, quando você aceita Cristo, você tem que renunciar o mundo, se você quer ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus, porque é impossível, você agradar os dois senhores, ou você agrada um e desagrada o outro, porque não tem como agradar os dois, não tem como ser amigo de Deus, e amigo do mundo. Então, a melhor coisa que você faz, é se afastar, das más amizades, para que essas más amizades, não corrompa, os bons costumes, aquilo que você aprendeu, de acordo com a palavra de Deus, não venha estragar a sua vida lá na frente. Terceiro subtópico, um casamento fora da vontade de Deus. A influência de Jezabel, na história de Israel, é registrada, na palavra de Deus, por causa do casamento dela, com o rei Acado. Ele é descrito, na Bíblia, como um rei, que fez o que era mal, aos olhos do Senhor, mais do que todos, os que foram antes dele. Acabe conseguiu superar, dos reis que vieram antes dele, toda a maldade que eles fizeram juntos. Então, é o que nós lemos no capítulo 16, no versículo 30, em diante, que o homem, ele já tinha um coração duro. Quando ele consegue, ser pior do que todos os outros, que antecederam a ele, então já mostra, que era um homem, que realmente, ele não tinha caráter, era um homem, que ele não tinha, temor a Deus. Porque, uma das coisas que eu aprendi, é que quando nós, olhamos, uma situação, um acontecimento, nós temos que aprendermos, com os erros, das pessoas, para que nós venhamos, evitarmos, de cometermos, os mesmos erros. Só que, embora acabe, ele já tivesse, analisado, o histórico, de todos os reis, que já tinham passado, ele poderia, em seu coração, desejar fazer a diferença, ser diferente. Mas, ele, escolheu, andar pelo caminho, andar pelo caminho, que, todos os reis, anteriores a ele, tinham andado, só que, ele foi, muito pior, do que todos eles. Ele, ele conseguiu, superar a todos, nos seus pecados, nas suas idolatrias, e até mesmo, fazendo, fazendo coisas, com o intuito, de insultar a Deus, como esse bosque, que ele criou, que, no capítulo, no capítulo, no versículo, 33, diz, também, Acabe, fez um bosque, de maneira, que Acabe, fez muito mais, para irritar, ao Senhor Deus de Israel, do que, todos os reis de Israel, que foram, antes dele. Então, nós vemos aqui, que, o intuito dele, era insultar a Deus, é como, aquela pessoa, que ela, ela perdeu o temor, e a sua mente, foi cauterizada, então, ela, não respeita, ela, não teme, e ela, faz de tudo, para desagradar, a Deus, porque, Deus, para essa pessoa, é, não é mais, o seu Senhor, não é o Senhor, da sua vida, então, ela, não tem mais, esse temor, a Deus, e por isso, que, ele, se tornou, um dos piores, reis, de Israel. É dito, que o rei Acabe, andou nos pecados, de Jeroboão, esse homem, era um valente, operário, nos tempos, de Salomão, e foi escolhido, pelo eterno, para ser rei, das tribos, do norte, Deus disse a ele, por meio, do profeta, Aias, que reinarás, sobre tudo, que desejar, tua alma, e serás, rei, sobre Israel, tal promessa, era grandiosa, mas, quando Jeroboão, se tornou rei, se esqueceu, da promessa, de Deus, e colocou, dois bezerros, de ouro, um em Betel, e outro em Dan, ele convenceu, o povo, de que, seria trabalhoso, irem a Jerusalém, adorar, e com esses bezerros, inseriu, as dez tribos, na idolatria, então, olha só, quando, quando Salomão, ele morre, Roboão, filho de Salomão, começa a reinar, e, o povo, vai até o rei, e pede para que ele, é, reduza os impostos, só que, quando Roboão, procura, os sábios, é, mais antigos, eles dão o conselho, para que ele, atenda ao pedido do povo, que dessa forma, o povo iria amar, ele como rei, mas, ele vai, e consulta, os príncipes, os mais novos, e aqueles sábios, ele, o que é que eles fazem? manda dobrar, o imposto, e afligir o povo, e dessa forma, o povo se rebela, e Deus, ele entrega, dez tribos, na mão, nas mãos de Jeruboão, só que, com o passar do tempo, ele teve medo, de que, quando o povo, subisse a Jerusalém, para adorar, o povo fosse conquistado, por Roboão, e ele perdesse, o reinado, dessa forma, ele vai, levanta, dois bezerros, e se torna, um idólatra, e leva, as dez tribos, do norte, a adorar, a falsos deuses, então, Acabe, anda por esse mesmo caminho, só que, consegue, superar, ao próprio, Jeruboão, e, além, como se isso aqui, fosse nada, ele ainda, casa com, com Jezabel, e, adota, é, o Deus de, de Jezabel, que era Baal, e traz também, para, Israel, para que, toda a nação, passe agora, a adorar, esse falso deus, como se fosse pouco, Acabe, se casou com Jezabel, filha de um rei pagão, Jezabel, influenciou fortemente, um homem, que já não temia ao Senhor, ele casou-se, sem consultar, ao eterno, isso fez, com que seu reino, se destacasse, por maldades, e pelo desvio, do culto a Deus, foi um casamento misto, apropriado, para conflitos, relacionados, a fé, faz diferença, se casar, dentro da vontade, de Deus, não dizemos, com isso, que o rei Acabe, não tinha amor, por Jezabel, e sim, que ele, não consultou, ao Senhor, para contrair, aquele casamento, A influência de uma mulher, na vida de seu esposo, é determinante, também, para a sua história, porém, ninguém fora, como Acabe, que se vendera, para fazer, o que era mal, aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, então, nós vemos, o que, que, a esposa, ela é uma coluna, ela é um sustentáculo, ou, pelo menos, deveria ser, né, a esposa, deveria ser um sustentáculo, uma coluna, então, quando você casa, com a pessoa certa, você tem o que, você tem, é, um apoio, você tem uma coluna, porque a sua esposa, ela, quando você estiver fraco, ela vai, te ajudar, quando você estiver triste, ela vai te ajudar, é, a te alegrar, da mesma forma, quando ela estiver triste, quando estiver fraca, um vai ajudar o outro, e quando os dois, é, compactua, da mesma fé, isso se torna, muito mais fácil, por quê? Porque ela entende você, da forma que você, também entende ela, vocês tem, a mesma crença, agora, imagine, este, casamento, aonde, Acabe, conhecia o Senhor, mas estava desviado, Jezabel, não conhecia, a Deus, ela poderia até, ouvir falar, do Deus de Israel, mas uma coisa, é você ouvir falar, e a outra, é você conhecer, tem pessoas que você, ah, eu já ouvi falar, de fulano, mas você não conhece, da mesma forma, que nós vemos, lá na história, de Samuel, que Samuel, ainda na sua infância, a Bíblia vai dizer, que Samuel, não conhecia o Senhor, porque ele não tinha, ainda tido um relacionamento, próximo com Deus, Deus, mas, neste caso aqui, de Acabe, e Jezabel, ambos, eles, eles, foram um casamento, podemos até dizer, um casamento perfeito, porque, ambos, não temiam a Deus, se entendiam bem, se entendiam bem, eles compactuavam, dos mesmos pecados, das mesmas idolatrias, então, quando você toma, uma decisão errada, seja no casamento, seja, em qualquer área, da sua vida, saiba, que vai ter, consequências, o bom, é quando nós andamos, de acordo, com a direção, de Deus, e as vezes, nós tomamos, decisões precipitadas, tomamos decisões, sem consultar a Deus, e acabamos, arcando, tendo que arcar, com as consequências, então, é isso que, nós temos que, trazermos, para aplicação, em nossas vidas, existe consequências, e você deve levar, para a sua classe, para os seus jovens, alertá-lo, sobre o perigo, porque, muitas vezes, se deixa, levar pela aparência, se deixa levar, por um status, por uma posição, e acaba, pagando, um alto preço, segundo subtópico, do segundo tópico, perseguindo, e matando, profetas, é dito, que Jezabel, matou, os profetas, do Senhor, os profetas, representavam, um forte apelo, ao retorno, do culto, ao verdadeiro Deus, e Jezabel, não desejava, concorrência, ela ordenou, a morte, daqueles, que eram, portavozes, do eterno, mas, a nação de Israel, não podia, ficar sem profetas, ao matar, grande parte, dos profetas, de Deus, Jezabel, instituiu, outros, mais de Baal, eles, corroboravam, com as práticas, dos fenícios, e suas profecias, não vinham, do Espírito, de Deus, qualquer atividade, tida, por profética, que não exalta, ao eterno, não pode ser, considerada, como sendo, divinamente, expirada, a profecia, fruto, direto, da revelação, divina, eles, não advém, dos estudos, da leitura, de um texto, sagrado, de sua análise, interpretação, e homilética, pois, essas são, atividades, do intelecto, humano, não foi, pela atividade, intelectual, humana, que Samuel, ungiu, Saúl, e Davi, como reis, que Elias, confrontou, a Cabe, ou que José, pai de Jesus, teve as orientações, que, preservaram, a vida, do recém-nascido, foram as orientações, diretamente, de Deus, que fizeram, a diferença, sobre a atividade, do intelecto, aqui, no capítulo, 18, capítulo, 18, versículo, 13, diz, porventura, não disseram, ao meu senhor, o que fiz, quando Jezabel, matava os profetas, do senhor, como escondi, a cem homens, dos profetas, do senhor, de cinquenta e cinquenta, em umas covas, e os sustentei, com pão, e água, então, nós vemos aqui, que, em pouco tempo, desse casamento, veja, a ousadia, dessa mulher, ela já, estabeleceu, um novo culto, em Israel, ela, mandou matar, os profetas, que realmente, eram profetas, de Deus, que representavam, o senhor, na terra, e ela, instituiu, no lugar deles, o que? Falsos profetas, os profetas, de Baal, é aquele tipo, de profeta, que profetizava, o que o rei, e a rainha, gostavam, de ouvir, então, em nossas igrejas, muitas vezes, nós vemos, muitos, falsos profetas, também, é aquele tipo, de profeta, que só profetiza, coisas boas, que não é Deus, que está mandando, é, é o que ele vê, ele vai lá e profetiza, de acordo com o que ele vê, ele profetiza, de acordo, com o que ele acha, que deve profetizar, é profeta, que anda na casa das pessoas, para saber o que as pessoas, estão fazendo, para depois, chegar na igreja, e profetizar, de acordo com o que ele, já sabe, e hoje, nós encontramos, muitos falsos profetas, que são os profetas, do Facebook, do Instagram, são profetas, que, é, fica com celulares, na igreja, ligado, com o, o Bluetooth ligado, para saber, quem ali, também tem celular, com o nome, para ele chamar, pelo nome, da pessoa, fica, fuçando o Facebook, antigamente era o Orkut, hoje é Facebook, é Instagram, onde as pessoas, ficam colocando, é, informações da sua vida, e aquela pessoa, fica ali filtrando, e chega dentro dos cultos, e começa a profetizar, aquilo que ele lê, lá no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais, grupos de WhatsApp, e aí vive profetizando, mentiras, em nome de Deus, então era, esse tipo de profeta, que Jezabel e Acabe, eles gostavam, então, quando eles mandam matar, todos os profetas, e eles agora levantam, um grupo de falsos profetas, cerca de, 850 profetas, 450 profetas de Baal, e 400 profetas de Acera, então, nesse mesmo capítulo, no capítulo 18, no versículo 22, a epígrafe diz, Elias e os profetas de Baal, Elias se apresenta, diante de Acabe, e lança um desafio, se Baal é Deus, Baal, vai responder com fogo, mas se Baal, não for, não responder com fogo, então, vai mostrar, para todo Israel, que só existe, um único, e verdadeiro Deus, então, neste momento, entra aquela, guerra, aquela disputa, no Monte Carmelo, aonde, Elias convoca, a nação israelita, os 850 profetas, falso profetas, e naquele desafio, Elias, pede que eles, clamem, a Baal, e eles, clamam até o meio dia, e Baal, não responde, então, eles começam, a se cortarem, derramar sangue, e mesmo assim, Baal, não responde, então, Elias, ele diz, agora é minha vez, ele vai, conserta o altar, ele faz um rego, em redor do altar, e ele manda, jogar a água, na lenha, e a água, escorre, e faz um rego, e quando ele, começa a clamar, a Bíblia diz, que Deus, responde com fogo, consome o holocausto, e ainda, lambe aquela água, e todo o povo, vê, que verdadeiramente, só o Senhor, é Deus, e ele vai, manda matar, todos aqueles, falsos profetas, com isso, Jezabel, ela fica mais irritada, e ela faz uma ameaça, no capítulo 19, o versículo 2, diz, então, Jezabel, mandou um mensageiro, a Elias, a dizer, assim, me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida, como a de um deles, então, foi uma ameaça, e ela jurou, que, ela tiraria, a vida de, do profeta Elias, assim como ele, mandou tirar, a vida dos seus, falsos profetas, e ali, Elias, ele foge, e, vamos mais adiante, para finalizarmos, essa, essa aula maravilhosa, e vermos, o final, desastroso, que levou, essa mulher, é, acaba, ele morre primeiro, na guerra, e, alguns anos, mais tarde, depois dela ver, dois dos seus filhos, reinando, Acasias, e depois, Georão, ela, morre, por mãos de Geu, Geu, ele dá um golpe, de estado, mas, com autorização, da parte de Deus, Deus, através de, do profeta Eliseu, dá uma mensagem, e, pede para que, um dos filhos, dos profetas, fossem até, Geu, que era capitão, e, ungisse a Geu, e, dissesse que, Geu, seria responsável, por exterminar, toda a casa, de Acabe, e, veremos, daqui a pouquinho, é, o decorrer, dessa história, que Geu, ele, é, é, o responsável, ele é o mandante, da, do assassinato, de, de Jezabel, uma coisa, também, interessante, sobre, Gezabel, é, que, quando ela, começou a reinar, né, porque, ela reinou, com Acabe, né, exato, não foi só, Acabe, que reinou, mas, ela, reinou, com ele, quem mandava, mais, era ela, do que Acabe, na verdade, ela reinava, no lugar, do esposo, então, o que eu, achei interessante, também, que, ela se preocupou, em mandar, matar, todos os profetas, porque, ela se preocupou, porque, ela sabia, que, se aqueles profetas, continuassem vivos, eles, iam levar, o povo de Israel, a adorar, de novo, o verdadeiro Deus, não é isso? Exato. Então, isso é muito interessante, ela quis, logo, tirar do caminho, né, os profetas, para que, o povo, realmente, ficasse, na idolatria, serviço ao Deus dela. E, trazendo, para uma aplicação pessoal, hoje em dia, em muitas igrejas, não é diferente, não. O profeta, que se levanta, para profetizar, e, se tem um pastor, que está vivendo, uma vida desconcertada, e Deus levanta, um profeta, para profetizar, ele, ele vai sofrer, vai sofrer, as consequências, na mão dos homens, mas, na hora certa, Deus vai honrar ele, vai cumprir a profecia. Eu lembro, que eu estava assistindo, uma mensagem, do pastor Juarez, e ele disse, que profetizou, em um estado, eu não lembro, agora, o estado, ele profetizou, lá, que Deus ia, acabar, com a monarquia, naquele estado, porque, era, já tinha, não sei quantos anos, que o pastor, ele estava ali, à frente, e, depois dele, ia vir, o filho dele, então, Deus, usa a boca dele, daquele, do pastor Juarez, você encontra, no YouTube, e, ele profetizou, e, aquele pastor, disse, aqui, nas nossas igrejas, ele não prega mais, quer dar uma de profeta, então, aqui, não prega mais, e, o pastor Juarez, ele disse, eu passei necessidade, faltou o pão, mas, Deus cumpriu a profecia, então, nós vemos, que, os verdadeiros profetas, muitas vezes, ele está com a sua cabeça, é, a prêmio, por quê? Porque ele fala a verdade, e, as pessoas que estão, vivendo, uma vida de qualquer maneira, que, muitas vezes, estão comendo do altar, mas, não tem amor pelas ovelhas, eles, não, não aguentam, ouvir a verdade, porque a verdade, ela confronta, e, quando você tem humildade, você ouve a verdade, você se humilha, você se arrepende, mas, quando você é soberbo, e prepotente, você ouve a verdade, e a verdade, ela é uma afronta, aos seus ouvidos, então, você vai usar a sua força, a força do seu braço, você vai perseguir, você vai punir, você vai matar, mas, na hora certa, Deus, ele cumpre a palavra, por quê? A obra, é, de Deus, Jezabel, ela tentou exterminar, com todos os profetas, mas, Deus levantou, um mordomo do rei, chamado de Obadias, e aquele homem, ele deu livramento, aos profetas, e Elias pensava, que só ele tinha restado, mas, Deus tinha, levantado, cerca de, sete mil, profetas, que não tinha, dobrado seus joelhos, diante, de Baal, então, Deus, sempre terá, os seus representantes, aqui na terra, nas igrejas, que nunca, irá se calar, mesmo, que sofra, ameaças, e consequências, vai continuar, se levantando, e pregando a palavra, e profetizando, aquilo que Deus, ordenar, aqui ainda, no capítulo 9, o versículo 30, diz, E Geu veio a Gezereu, o que ouvindo Jezabel, se pintou, em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela, e entrando Geu, pelas portas, disse ela, teve paz em ele, que matou a seu senhor, e levantou ele o rosto, para a janela, e disse, quem é comigo, quem, e dois, ou três eunucos, olharam para ele, então, disse ele, Lançai-a de alto abaixo, e lançaram-na de alto abaixo, e foram salpicados, com seu sangue, a parede, e os cavalos, e Geu atropelou, entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse, Olhai, por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei, e foram para sepultar, porém não acharam dela, se não somente a caveira, e os pés, as palmas das mãos, então voltaram, e lhe fizeram saber, e ele disse, esta é a palavra do senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, ou Tisbita, seu servo, dizendo, no pedaço de campo de Jezereu, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel, será como o esterco sobre o campo, no pedaço de Jezereu, que, se não possa dizer, esta é Jezabel, então, a cave morreu, e, teve o, os cães lamberam, o sangue de a cave, e aqui agora, nós vemos, Jezabel, ela sendo derrubada, do palácio, e, Jeu passa por cima dela, com o carro, e, ele entra, faz uma refeição, e, quando manda sepultar ela, quando chegam fora, só tinha a caveira, e as mãos, e os pés, porque ela foi comida, pelos cachorros, de acordo com a palavra, do profeta Elias, e, a palavra do profeta Eliseu, então, ela plantou, e agora, ela colheu, Acabe morreu primeiro na guerra, e depois de alguns anos, Jezabel, ela tem um encontro, com, é, o destino, daquilo que já tinha sido profetizado, por Elias, e também, por Eliseu, então, nós aprendemos aqui, que, existe consequências, aquele que anda em um caminho, de impiedade, ele, não escapará, da lei da semeadura, ainda que ele se arrependa, ele não tem como fugir, das consequências, ele será salvo, mas, das consequências, não tem como escapar, essa é a lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe, e muitas vezes, colhe, em maiores proporções, quantas vidas, pereceram na mão de Jezabel, quantos profetas, o justo, Nabote, que, por não vender a sua vinha, ele foi, caluniado, dois homens levantaram, falso testemunho, por mandato de Jezabel, e ele é morto, apedrejado, Acabe, se aposta daquela vinha, sem nenhum remorso, sem procurar saber, o que foi que tinha acontecido, para ele, o que importava, era possuir, a vinha de Nabote, então, existem muitas pessoas, com essas características, de Jezabel, com essas características, de Acabe, dentro de nossas igrejas, não é lá fora, não, é dentro de nossas igrejas, e essas pessoas, elas perderam o temor a Deus, elas acham, que são donas da igreja, mas, a igreja, existe um dono, e, ai daquele que se levantar, para tocar em um Nabote, ai daquele que se levantar, para tocar em um Elias, para tocar em um Eliseu, porque Elias, Eliseu e Nabote, servem a um Deus vivo, e um Deus justo, e fiel, uma hora, Deus trará juízo, para essa pessoa, com certeza, o juízo chegará, espero que essas pessoas, elas, se arrependam, elas mudem, para que assim, elas possam, verdadeiramente dizer, que servem, a Deus de verdade, espero que você tenha gostado, dessa lição, se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe um comentário, por baixo, dizendo, de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado, e denominação, e eu faço questão, de responder, todos os comentários, deixados, aqui nesse vídeo, e, também, por baixo, na descrição, desse vídeo, tem a indicação, de alguns cursos, teológicos, curso básico, médio, e avançado, de teologia, e curso também, de formação, de professores, de escola dominical, e memorização, da bíblia, se você deseja, se aprofundar, nas escrituras sagradas, eu recomendo, fortemente, a indicação, desses cursos, um forte abraço, um beijo no coração, e até, a próxima semana, Deus abençoe.